Olha, vamos voltar ao caso do filho do cantor Hudson. A moça, a mãe do garoto, acusa o ex-namorado, o padrasto do garoto, de tê-lo agredido e fraturado o seu nariz. Agora nós estamos ouvindo a versão do rapaz. O rapaz dizendo que foi um acidente, foi sem querer, uma confusãozinha ali que aconteceu e o garoto acabou se machucando. Então vamos dar sequência à versão do rapaz falando sobre o acidente. Acompanhe comigo a reportagem exclusiva em cima do fato. O relacionamento com a criança, nesses três anos que você está dizendo que vocês ficaram juntos, você nunca teve nenhum problema com ele? Eu nunca tive nenhum problema com ele. Sempre me dei bem, todo mundo que me conhece sempre viou com ele, junto com a Paula. Não tem por que eu ter agredido ele, ter dado um soco no nariz. Ninguém chega a dar um soco no nariz de uma criança de dez anos. Aí tem coisa por trás disso aí. O que você acha que tem? Ah, tem coisa. Alguma coisa, ele está sendo influenciado por alguma parte, está sendo influenciado. Você acha que seria por parte do Hudson? Pode ser também. Depois dessa ameaça que você está dizendo que você recebeu dele, que ele veio até aqui na sua casa, você inclusive registrou um boletim de ocorrência contra ele? Pode ser, porque ele saiu no jornal local da cidade, ele deve ter entrado em contato com a mãe, falou só para ela me prejudicar, para ele não ser prejudicado nessa, Para me prejudicar, pegou, chamou a televisão e está falando o que está falando, mas não teve nada, é totalmente distorcido. Um ano que a gente está junto, eu provo que não houve ameaça, tem como provar isso aí, que não houve ameaça. Então tudo que ela está, todos os depoimentos e acusações que ela está fazendo contra você não procedem? Não procede, o soco não foi dado, entendeu? Isso aí é alguma coisa que está vindo de alguma parte. Ou está com medo de perder guarda, alguma coisa, alguém está entrando... É, alguém está entrando no meio de tudo para estar acontecendo o que está acontecendo, entendeu? Porque o que aconteceu do machucado no menino, eu respondo normal, não tenho problema nenhum. Agora essa questão de estar havendo uma acusação de soco, de ameaça, isso aí não está existindo nada. Isso é pura invenção, eu tenho que comprovar. Mas por que você acha que ela estaria fazendo isso? Pode ser por medo de perder a guarda do menino, pode ser por medo de perder a guarda do menino, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que isso poderia ser um fator. Poderia ser um fator também, pode ser um fator. Porque ninguém chega a dar um soco no nariz de uma criança de 10 anos. Você já bateu nele alguma vez? Nunca bati nele. Eu gostaria que você explicasse, depois que aconteceu tudo isso, sobre a ameaça, até então que inclusive você até registrou um bolejinho de ocorrência, sobre o Hudson ter vindo aqui na sua casa e ameaçado você e a sua família. Então, esse dia aí eu estava almoçando e o cachorro começou a latir na garagem. Aí meu pai foi na porta para ver o que estava acontecendo, meu pai abre a porta, sai na garagem, o Hudson estava parado com o carro dele, com a BMW parada na frente da garagem de casa. Baixou o vidro, apontou a arma para meu pai, baixou o vidro do passageiro, apontou a arma e saiu o carro e foi embora. Eu tipo, para querer intimidar eu. Mas ele disse alguma coisa nesse momento ou nada? Não disse nada, só apontou a arma e foi embora. E dois meses atrás, ele já tinha ido também na casa, na 13 de maio, para querer me ameaçar, não sei se era com segurança, estava armado também, entendeu? E vocês registraram um boletim, vamos mostrar aqui inclusive o boletim de ocorrência que foi registrado. Esse é contra o Hudson? Isso, é o boletim de ocorrência que foi registrado contra ele. E a ameaça que ele veio aqui ameaçou, apontou a arma para o meu pai. E antes disso, de acontecer isso, você já teve um outro problema com ele? Só dois meses atrás que ele foi também lá no estúdio ameaçar eu. O que você acha que ele estava fazendo isso? Ah, tudo ele faz isso, ele arruma problema, né? Deve ser ciúmes, alguma coisa que acontecia. Aí, que nem o Gardinari estava falando aqui, estavam acontecendo os problemas lá, que eu tive a ter ciúmes do filho dele. Eu tenho certeza que eu nunca tive ciúmes, problema nenhum com o Juan, isso não tem nada a ver. Ter ciúmes de uma criança, sendo que eu já conheci ela, eu sabia que ela tinha um filho. Não tem problema nenhum, nunca tive problema com isso aí na minha família, de conhecer uma pessoa que tem filho, não tem nada a ver. Tem mais do rapaz falando. São duas versões, põe só um pouquinho da imagem da moça, a mãe, que fez o relato a respeito da situação, né? Então, nós ouvimos essa moça que é a mãe do garoto, né? Ela teve um relacionamento com o Hudson e ela contou da agressão. E nós estamos ouvindo o rapaz que foi acusado de ter batido no garoto.